Cuidando de você Nossas ações diárias se tornam hábitos que fazem parte da nossa rotina e se tornam o nosso estilo de vida. Então hoje a gente vai falar de predisposições genéticas, hábitos e consumos e diversos outros assuntos. Eu sou Sérgio Bruni, mais um episódio aqui no canal Cuidando de Você. E hoje a gente vai entrevistar a doutora Mila Carneiro e a gente vai falar de muita coisa legal. A gente vai falar da medicina, do estilo de vida e vários assuntos super interessantes. O quanto que a medicina preventiva tem agora trazido, a gente cada vez mais vem vindo. E você aqui que ainda acha que a única solução da sua vida, não sou contra, mas que a única solução da sua vida ainda é o medicamento. Talvez pode ser uma crença limitante sua, que talvez você esteja perdendo grandes oportunidades de se desenvolver, de fato melhorar sua saúde física, mental, cognitiva, sua memória e várias outras questões. Então seja muito bem-vinda, Mila. Muito legal ter você aqui. Eu acho que é um assunto, na verdade, já entrevistei inclusive o doutor Fábio Santos, que é o doutor estilo de vida. Ele também fala muito da medicina do estilo de vida, que inclusive eu convido você a escutar esse episódio também. Mas é muito legal a gente falar sobre isso. E aqui no canal a gente fala muito de autoconhecimento, saúde física, mental, qualidade de sono, estresse e diversos outros pilares super importantes. E hoje a gente também vê que cada vez mais também vem um outro lado muito forte, que você tem uma dor, você precisa tirar essa dor. E aí a gente está vivendo uma sociedade de eu não posso sentir dor. Então elas têm medo de sentir a dor. Eu já sou aquele cara que eu acredito muito que é na dor que a gente cresce. Mas a gente precisa averiguar de uma forma um pouco mais aprofundada, principalmente quando a gente fala de saúde. De novo, muito bem-vindo. Obrigada, Sérgio. Grata pelo convite. E sou bem honrada mesmo de falar de autocuidado desse lugar, né? De introduzir a medicina do estilo de vida junto com essa abordagem mais integrativa, em que a gente pode aprofundar por que a gente tem tanta dificuldade mesmo de mudar comportamento, né? Por que isso virou um tratamento médico e como isso ganha uma importância de se tornar o assunto principal de uma consulta hoje. Então, estou feliz de estar aqui e vamos lá, vamos conversar. Até isso que você falou. Então, legal, você já está tocando nesse ponto. Então, quando você fala hoje do médico, quando você fala que ele também tem que abordar isso, eu vejo, e eu já trabalhei como ex-atleta e também hoje no projeto da Ucor, a gente acaba entrevistando, visitando muitos profissionais da saúde e ainda vejo, eu vejo muito aqueles profissionais, e aqui não estou criticando os médicos, muito pelo contrário, a medicina foi criada dessa forma, o que ela fez um papel muito importante, né? Então, do ponto de vista de eu tenho uma doença, vamos sarar essa doença. Mas a gente não está olhando os efeitos colaterais que, de repente, os medicamentos ou então algumas intervenções acabam ocorrendo. E o próprio médico, eu vejo que, às vezes, a anamnese, né? Então, toda análise que ele faz sobre o paciente não é tão aprofundada, porque, muitas vezes, ele é muito especialista naquilo que ele faz e ele não olha outras frentes. Por exemplo, de fato, analisar uma qualidade de sono, que tem um impacto muito grande e cada vez mais a gente vê, e aqui a gente fala muito sobre o sono, o impacto que tem na saúde, por exemplo. Eu já visitei diversos cardiologistas e um dos maiores problemas é o tabagismo e eles eram fumantes. E é uma loucura isso, se você for pensar, né? Então, a pessoa vende aquilo que ela não pratica. Como que você enxerga essa questão da medicina e as mudanças que, de fato, estão ocorrendo para a gente conseguir mesmo ter um tratamento muito mais efetivo do ponto de vista médico, do ponto de vista quando você coloca, de fato, o paciente no centro, né? E não mais você vir com aqueles protocolos meio que padrões, mas você olhar o indivíduo como um ser único e falar, no seu caso, a gente vai criar esse protocolo, essa maneira de trabalhar. Perfeito. Acho que o centramento no paciente e nessa era dos dados, né? Que a gente já tem bastante dados para lidar e determinar condutas. Então, as condutas vão vir com os protocolos, a inteligência artificial acho que vai acabar entrando aí, ajudando bastante nesses protocolos mais formais, assim, de necessidades biológicas que um ser humano tem, né? Mas é inevitável o autoconhecimento, assim, para a gente evoluir nesse autocuidado, para capacitar o paciente mesmo, para ser dono de si, a gente precisa entrar no autoconhecimento. Então, tem uma parte da consulta que eu invisto muito nisso, em entender como o paciente vê subjetivamente esse autocuidado, como que ele está vendo esse sono, porque se a gente determina só escalas e a gente vai entender, assim, se a gente coloca um dispositivo, a gente vai entender como é que está o sono do paciente, mas, assim, o que é que tem por trás disso tudo? E isso que você falou ajuda muito, né? A gente viver o processo. Então, enquanto eu estudei MEV e comecei a praticar a MEV, eu tinha uma loucura, assim, uma incoerência que me consumia, que era fazer plantão noturno. E aí eu ficava, nossa, como assim? Eu ainda trabalho à noite e estudo tanto sobre o sono. Aí eu comecei a ficar, na maior crise, assim, de parar, de sair de hospital, era muito não conseguir conciliar e perceber os efeitos, assim, muito vivos, né? No meu corpo de uma noite de sono perdida e começar a estudar genética e tudo mais. Então, é claro que viver esse processo hoje me ajuda a entender muito mais o que é que tem por trás de um sono difícil no paciente. Então, vou desde o subconsciente, assim, o que é que está pegando emocionalmente, inteligência emocional, tudo o que sustenta, né, esse sono tranquilo da noite, junto com o estilo de vida, todos os hábitos que a gente está praticando durante o dia que está contribuindo ali para aquela noite de sono. O que você acha, até, porque hoje eu vejo assim, cada vez mais a gente tem mais acesso à informação, a gente, na teoria, é bem na teoria mesmo, porque pela primeira vez na história, a gente tem uma, a geração atual tem um QI menor do que a geração anterior. Então, isso quer dizer que as pessoas, meio que na prática, meio que está emburrecendo. E é uma loucura isso, porque nunca tivemos tanto acesso na nossa história, nunca tivemos tanta qualidade de acesso nas informações, e, consequentemente, é meio que uma, a gente está indo para o caminho reverso, que é o que? Estamos tendo mais acesso, mais possibilidades, mais ferramentas, estamos nos tornando uma sociedade cada vez mais doente, mais sedentária, com piores hábitos. O que que, na sua visão, que olha de fato para o estilo de vida, que olha para uma medicina muito mais integrativa, o que que você enxerga que possa estar acontecendo com as pessoas? Porque você fala muito de autocuidado, de autoconhecimento. E corroborando com isso, o que que é o autoconhecimento na sua visão também? Mas por que que está acontecendo um distanciamento de tantas facilidades e tantas possibilidades, e, no outro lado, a gente piorando cada vez mais as nossas qualidades de vida? Eu acredito muito que é desconexão a chave de tudo isso, né? O ser humano, ele está se desconectando dele mesmo, e se conectando muito com os estímulos externos. E a informação, ela faz isso também. Então, que bom que a gente tem acesso hoje à informação que fala Nossa, isso aqui é revolucionário. No tempo dos meus avós, eles não saberiam se cuidar desse jeito, porque eles não tinham essa informação. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano, às vezes, não sabe ser livre e ter infinitas possibilidades ao mesmo tempo. Então, isso assusta e deixa ele paralisado. Então, ele vai cair nas compulsões, inevitavelmente, por essa oferta muito grande de possibilidades. E o que é que tira ele disso, né? Basicamente, é conexão consigo. E aí, se a gente não trabalha o autoconhecimento, a gente vai se distanciando cada vez mais e padronizando o estilo de vida para ter as mesmas experiências e achar que vai sentir a mesma satisfação que todos os outros seres humanos. Mas, se a gente não tem uma saúde existencial, né? De quem sou eu, por que eu faço isso todos os dias, qual é o propósito de ter determinado esses hábitos para o meu dia? Então, a gente trabalha muito isso, que é o propósito. A MEV, né? A Medicina do Estilo de Vida, ela estuda um pouquinho também da transcendência, que é essa parte para a gente mudar o comportamento. Não é só entender quais são os pilares. A sono, a alimentação, a atividade física, gerenciamento do estresse, o controle de tóxicos e relacionamentos, que é o pilar mais profundo, na minha opinião, porque é uma relação primeiro consigo mesmo, que aí vai entrar muito autoconhecimento. E dessa relação consigo, a gente se relaciona com todos os hábitos, a gente se relaciona com todas as pessoas no nosso dia e a gente vai oscilar entre compulsões, vícios, virtudes e aí vai desenvolver esse estilo de vida mais conectado, que eu chamo. Que é você estar gostando de sentir sua pele, né? De você gostar de ser você e, ao mesmo tempo, essa relação não ser autodestrutiva, porque a fuga de todo mundo que está desconectado é caminhar inconscientemente para a autodestruição. Então, quando você está se amando, quando você está em si, que eu chamo, você está entendendo que, ah, eu gosto da vida que eu tenho, estou caminhando para um lugar que eu gostaria de ir. E quando você não está com essa conexão muito clara, que é o que eu mais ajudo os pacientes a perceber, né? Quando eles não estão me contando a história de vida e não estão vendo o que não está sendo dito. E aí, esse enxergar o que não está sendo dito, às vezes, me faz fazer algumas perguntas só, que é o que vai reconectar o paciente com ele mesmo. É a única forma que a gente vai ter, né? De garantir que uma pessoa se tornou madura e aí essa maturidade gera um autocuidado, né? Acho que é por aí. É, isso eu queria, como... Aqui eu tenho o costume, né, Vitor? De usar minhas falas aqui, mas eu vou te dar um puxãozinho de orelha aqui. Eu já costumo falar isso. Eu vou te dar um puxãozinho de orelha, que é... Você hoje se perguntou quem é você? O que você gosta? O que você não gosta? Que tipo de ambiente você está vivendo? Eu sempre falo muito que o nosso ambiente e o nosso estilo de vida define de fato, e a gente vai entrar aqui na epigenética também, que está jogando aí, que você fala, ah, não, mas não é pra mim porque não é minha genética. Muito cuidado com isso que você está falando, talvez seja uma crença limitante. A gente já viu aqui que ao longo do tempo da sua vida, mais ou menos aí entre 80%, 90% vai ser definido pelo seu estilo de vida e pelo ambiente que você vive. Não é só a genética. E aí você vai ter as pré-disposições, mas você vai ligar ou desligar, que é o que a gente chama de metilação, ligar ou desligar esses interruptores de câncer, de ser gordo ou não sei, e assim sucessivamente. Mas que tipo de ambiente você está vivendo? Que tipo de nutrição mental você está tendo aqui? Você está consumindo? O que a guerra da Ucrânia com a Rússia tem a ver com a sua vida? Você está se nutrindo quanto disso? O que a fala, de repente, do nosso presidente, que falou lá de Israel, ah, eu fiquei indignado. Você pode até ficar indignado, mas o quanto que isso está consumindo do seu dia, para de repente você ficar duas, três horas e falando, meu Deus, que absurdo, etc. A notícia já foi, já ocorreu isso. O quão sob o seu controle está isso? A gente hoje está muito essa coisa de vamos salvar a Amazônia, mas nunca plantei uma árvore. Então a gente está muito na fala e pouco na atitude, que é o que você falou. Então a gente está olhando muito para fora, até por conta de redes sociais e a tecnologia faz isso. Então a gente acaba esquecendo de olhar para nós e falar o que eu tenho que fazer para de fato eu me nutrir de coisas boas, de bons pensamentos, de boas relações e assim sucessivamente. Então, hoje você falou muito de desconexão. Como que as pessoas, então, conseguem que sejam passos pequenos? Eu sempre falo que pequenos passos geram grandes resultados e as pessoas querem salvar a Amazônia, mas nunca plantam uma árvore. Então começa plantando a árvore. Eu quero correr uma maratona, mas você nunca deu uma volta no quarteirão. Então você não vai correr uma maratona. E aí fica essa coisa de você tem que ser feliz. Ah, o seu propósito. E aí, na verdade, o propósito é vendido de forma muito errônea. Que é o propósito é salvar o planeta, o propósito é... Não, cada um tem de fato a sua missão, né? Ou o seu propósito. E como que você consegue, dentro de uma análise dessa, fazer uma conexão? Como que a pessoa consegue se reconectar? Olha, existem muitas ferramentas de reconexão, né? Eu acho que a principal delas é a meditação, mas assim, até chegar lá... Olha, eu sou tão fissurada nisso que eu passei agora quatro dias e quatro noites no jejum, numa montanha, assim, sozinha, no meio do mato, para entender um pouco mais do que é essa reconexão consigo, né? E a partir da meditação, a gente tenta, faz o que é possível aqui, mas às vezes viver uma experiência extrema nos remete a isso, tá? O que é a vida sem toda essa distração? Então, eu acho que o que vai trazer a gente para o foco mesmo de autorresponsabilidade é o estado de presença. Sem isso, a gente está sempre achando que precisa mudar alguém, mudar o mundo, mudar o outro. E aí, um dia desses, desse jejum, eu acordei, assim, com uma frase de Rumi muito forte, assim, que era... Ontem eu era sábio e queria... Desculpa. Ontem eu era inteligente e queria mudar o mundo. E hoje eu sou sábio e quero mudar a mim mesmo. Porque sem essa percepção de que, cara, é muito difícil mudar a si mesmo, a gente fica distraído, achando que o mundo está errado. É melhor terceirizar, né? Perfeitamente. Então, é uma fuga, né? É muito, muito... A gente tem que entrar em contato com as nossas resistências, com tudo o que está dificultando essa mudança e deixar um velho eu para trás também. Então, se a gente não percebe que é só resistência para mudar, a gente vai ficar distraído. Então, tudo o que está no meu ambiente, às vezes, é a minha tentativa de não olhar para mim. Porque se a gente tem um dia que é, assim, a unidade mínima do estilo de vida para mim que eu brinco com os pacientes é o dia, né? Se você está desconectado do dia de hoje porque você acha que amanhã a sua saúde vai ser melhor, então, daqui a 60 dias, daqui a um ano, tudo vai ser melhor, você já não está em si. Você já não está conectado. Você já não está presente. Então, eu faço uma roda da vida com o paciente, tá? Então, me conta como é que está o seu dia hoje. Eu quero saber no presente. Porque isso é contar histórias para fugir do que a gente precisa fazer hoje, né? E, às vezes, tudo vai mudar. A gente não faz ideia. A gente pode ter ordem, planejamento, mas, assim, às vezes, tudo muda e você não está conseguindo gerenciar o teu cuidado no hoje. Então, trazer para o presente e fazer o paciente criar um dia, um dia bom, é a menor unidade, assim, de replicar isso. Para ter uma vida boa, você precisa ter um dia bom. E esse dia bom só vai existir se você realmente estiver conectado com o que está acontecendo agora e não com o que a tua mente pode sugerir daqui a algum tempo. Então, estado de presença é essencial para você fazer as coisas não só com propósito, mas sentir enquanto elas estão acontecendo que você está se realizando nisso, né? E são pequenos hábitos, né? Porque, assim, quando você olha, hoje, eu vi até um documentário e falava dos Rolling Stones da banda, e eles foram para 140 países, alguma coisa assim, e eles falaram, aí eles estavam mostrando os momentos mais marcantes positivamente e negativamente. E no Brasil, o momento mais marcante para eles foi que a grande maioria, para não dizer todos, que foram para o show, ele falou 80% do tempo do show, as pessoas ficaram de costas para o palco com o celular, ou seja, elas pagaram uma fortuna para ir no show, mas elas não foram no show. Mas perante as redes sociais, elas foram no show, mas elas não vivenciaram aquele momento. Então, isso vale uma reflexão aqui para você. De novo, que tipo de vivência você está tendo na sua vida hoje? Eu falei exatamente a mesma coisa, eu fiz um post ontem, falando exatamente sobre a ansiedade, porque o nosso cérebro, ele não sabe identificar o que é real do que não é. Você cria a sua realidade. Então, a partir do momento que você fala assim, eu vou emagrecer, ele já está criando um filme na sua cabeça que você vai emagrecer, mas quem vai definir, de fato, se a sua ansiedade vai ser boa ou ruim, vai ser o seu resultado. Mas aí, naquele dia que você tem que fazer a coisa, você não faz. Aí, no dia seguinte, você não faz. Ou seja, você vai distanciando daquele filme que foi criado, da realidade que foi criada pelo seu cérebro. Naquele momento, o que começa a acontecer? Você começa a gerar pensamentos não muito positivos, esses pensamentos geram emoções que geram comportamentos. A partir desse momento, quando você vai ativar a ansiedade sendo boa ou ruim, você começa o quê? Não estou atingindo o meu resultado, então eu começo a duvidar de mim, automaticamente duvidando de mim me gera medo. Então, me gerando medo o que acontece, eu paraliso. E eu começo a me frustrar como pessoa e falar, eu não sou capaz. Mas, na verdade, a pessoa não fez o dia de hoje. Então, de novo, se você quer perder 10 quilos, divide esses 10 quilos e você fala, eu vou perder em um mês. a hora que você joga para uma semana e você fala, opa, então eu vou ter que perder 2,5 quilos na semana. Será que é factível? Eu acho que não é factível. Porque se eu dividir 2,5 quilos por dia, vai dar 500 gramas por dia. Você vai conseguir, vai ser sustentável? Não, não vai ser sustentável. Então, ou você alonga essa meta, ou você diminui esse valor que você colocou para aquele mês você conseguir ser uma coisa mais sustentável. Então, hoje a gente acaba focando muito no resultado, esquecendo da jornada e vendo que ela é a parte mais importante da nossa vida, que é o dia a dia como eu estou fazendo. E esse dia a dia são coisas, eu sempre falo que é, o básico bem feito gera grandes resultados. Que é, você se alimentou de uma forma hoje legal, você se relacionou com pessoas legais, aquilo que você não controla, você deixou para lá e de fato, você aqui está me trazendo coisa que é sua, eu posso escutar e falar, pô, que pena, tal, que legal, mas é seu. Saiu daqui, é seu, não é mais meu. mas a gente quer hoje ficar levando as coisas para, isso é se colocar também em uma posição muito de vítima. Muito. E não se autorresponsabilizar, né? Com certeza, e é abusivo consigo mesmo, né? Você não limitar o que te acessa, você deixa que tudo te acesse, depois você vira vítima desse ambiente. então, é muito cômodo porque mudar, dá trabalho, mudar, gasta energia, o seu cérebro vai ter que escolher algo diferente, ele vai gastar bastante energia inicialmente até virar um hábito. Sim. Então, a gente prefere contar uma boa história do que realmente fazer o que precisa ser feito. E isso tem muito a ver com crenças, né? Não é muito assim, nossa, porque eu sou um desastre. Não, é que a gente foi condicionado, muitas vezes, dos 0 a 7 anos, nosso epigenoma, ele estava muito suscetível, ao ambiente. Então, se eu me sentia segura ou se o ambiente era hostil, isso determinava muito também essa metilação, inclusive, do nosso DNA. Então, eu ativei e inativei alguns genes ali, principalmente dos 0 a 7 anos, que até hoje estão me ajudando a perceber a realidade de uma forma diferente. Então, se eu não atuar realmente, se eu não investigar crenças para criar um dia e perceber o que foi que eu me sabotei nesse dia e tem a ver com, nossa, eu sou desmotivado, nossa, eu não consigo mudar, não. É muito mais profundo mudar. Então, é que recriar dinâmicas e as dinâmicas, elas são sustentadas por crenças. Eu preciso entender que crenças são essas. Eu investigo desde a primeira infância do paciente até hoje, como é que ele lida com alguns padrões de comportamentos. porque desde a vida profissional, financeira, amorosa, a gente está repetindo padrões de comportamento. E se eu não perceber isso, qual é o padrão, eu vou ficar agindo só no sintoma e vou entregar algum resultado, mas o paciente vai lá e recria toda a dinâmica de novo. Então, a própria desbiose intestinal é uma dinâmica, não é apenas bactérias diferentes, prejudiciais, no intestino, intestino poroso, não é isso. É uma dinâmica que o paciente recria. Se você não age na dinâmica que é determinada muito pelas nossas crenças, a gente vai ficar recriando a mesma coisa e vai mudar o ambiente, muda o cenário, você pode mudar de país, de estado, de vida, de ambiente, muito, mas vai recriar a mesma dinâmica. Então, acho que o grande salto da medicina do estilo de vida vai ser a gente conseguir entrar em padrões de comportamento e mudar esses padrões. E isso é estudo do subconsciente. Eu não vejo hoje a gente conseguir entregar um resultado sustentável, duradouro para um paciente sem se dedicar um pouco a entender que mecanismo é desse mindset, como é que ele está vendo a vida e como é que eu vou transformar isso. Porque a transformação inicial, a gente tenta com, nossa, estou vendo o padrão, já trabalho isso em terapia já fazem anos, mas tá, e desde ver esse padrão até ressignificar e virar uma ação diferente no meu dia que me dá um resultado diferente, qual é o passo? Então, eu piso muito na tecla, bato nessa tecla do autoconhecimento porque eu vejo transformações duradouras, sustentáveis, só a partir desse mergulho mesmo. Isso que você trouxe é tão legal porque eu estava fazendo um trabalho de mentoria com uma pessoa e ela tinha sido abusada pelo pai dela por um tempo na infância dela e ela nem lembrava disso e aí foi acessado isso, a gente foi acessando o subconsciente dela e ela acessou isso e ela, a vida inteira foi muito obesa ou sofreu muito com a balança porque foi uma forma, gerou uma compulsão nela, é o trauma da infância, a grande maioria dos traumas da infância trazem essa coisa do tapar o buraco seja com uma compulsão alimentar ou com uma compulsão por sexo ou por uma compulsão por bebida, álcool ou drogas e assim sucessivamente ou isso que você falou muita pouca desmotivação pouca motivação e a sua vida vira uma grande gangorra ali, você não, um dia está bem outro dia não está e assim sucessivamente e aí a gente foi ver que na verdade ela engordar e ela sempre brigou com a balança era uma forma dela se proteger para ninguém querer ela mas só que se ela não tivesse acessado isso como a criança ferida mas como adulto porque hoje somos adultos é o que você falou você precisa analisar isso agora de forma como adulto entender que de fato isso ocorreu e não estou aqui passando pano pelo amor de Deus eu não faço nem ideia eu quero passar por isso mas ela olhando hoje como adulta ela consegue ter um plano mais claro do que ela precisa fazer para de fato entender que toda aquela briga dela e ela se sentir extremamente frustrada porque ela tentou a dieta restritiva ela tentou o exercício ao extremo ela tentou porque ela é uma pessoa compulsiva gerou uma compulsão nela então ela tentou tudo e no final ela não acessou como você falou algo um pouco mais interno que ressignificou aquela dor dela e que hoje ela não tem mais esse problema pelo menos físico e ela consegue lidar de uma forma mais saudável vamos falar assim essa situação dela que é extremamente pesada então é muito interessante você trazer isso porque hoje as pessoas é o que você falou está tão mais para fora e cada vez mais a gente vai a primeira solução seja o Osempique a primeira solução é o remedinho aqui é o Xenical ali e no final você não está olhando para aquele problema você vai virar um rato de laboratório que vai ficar correndo naquela rodinha indo atrás de alguma coisa que você não sabe o que é fugindo de alguma coisa que você não sabe o que é naquele momento que você tem que parar e olhar e falar cara, onde que eu estou? eu estou numa gaiola eu vou ficar correndo aqui eu não vou parar de correr nunca mais e o tempo está passando e que tipo de de vida eu vou levar? porque aí você começa a trazer os porquês um pouco mais forte e aqueles porquês ou é um propósito alguma coisa que você queira chamar que aquilo de fato vira um motor muito mais propulsor e sustentável para você falar agora eu entendi quem sou eu faz sentido? muito sentido para se cuidar a gente precisa entender realmente quem é que precisa desse cuidado de onde está partindo quem é a pessoa quem é o ser humano que vai se cuidar então essa pergunta é a primeira também que eu faço para os pacientes quem é você? a sua visão de quem é você isso é saúde existencial é a partir daí que eu traço alguma coisa que eu vou fazer por algum motivo algo diferente com a minha vida senão eu estou condicionado a entender que eu sou a pessoa que a escola me disse que eu era ou então que os meus pais me disseram que eu era e assim eu acho que sem acessar traumas como você falou que alguns são realmente visíveis assim estão acessíveis na memória e alguns não estão então sem acessar isso claro que algumas pessoas não vão ter condição estrutura para acessar esses motivos mais profundos mas eu acredito que quando a gente tem uma autoconsciência de onde veio isso a gente traz o adulto mesmo para a cena e consegue fazer um cenário diferente para a gente agir escolher ter escolhas mais conscientes então hoje eu trabalho muito com autoconhecimento biológico e existencial se a gente não pensar que conhecer o corpo conhecer o nosso DNA que isso já não é parte de uma assistência muito precisa que a gente chama de medicina de precisão eu também vou estar ignorando muito o físico também não posso colocar tudo na mente e falar vou ignorar aqui o corpo e vamos trabalhar só esse corpo emocional não mas eu preciso estar junto assim às vezes um condicionamento de uma deficiência nutricional está me fazendo perceber tudo mais arriscado e eu vou perceber a realidade condicionada aquilo e depois de estar tudo ajustado não tenho neurotransmissores para ter uma uma percepção boa da vida e não está acontecendo então eu vou buscar mais fundo então a gente equilibra intestino equilibra o cérebro neurotransmissores e depois tem essa parte de vamos entender se a pessoa tem fome disso também se não tem pessoas que vão viver sem precisar buscar esses motivos mas na minha teoria todo mundo sofreu traumas porque trauma não é só um abuso uma violência físico é uma forma que você interpretou uma cena lá atrás e que você se condicionou a sempre ver aquilo de novo desse ângulo e reagir de uma forma automatizada sobre aquilo ou te silenciou a gente não conseguiu viver a experiência inteira da emoção do trauma e aquilo te silenciou e você não conseguiu se expressar de novo naquele assunto então assim uma vida plena ela merece ser vista com essa ótica de que somos seres humanos e fomos condicionados a experiências desde a infância e reação sobre elas é e uma coisa e aí aqui vai pra você inclusive desatar nós isso que você está falando então de repente você está naqueles relacionamentos que você fala assim nossa aquela pessoa tem um dedo podre ela descobre sempre a mesma provavelmente está vindo contextos lá de trás que você não desatou esses nós e por não desatar esses nós você continua batendo na mesma tecla porque nós seres humanos por uma questão até de sobrevivência e o nosso cérebro sempre vai guardar energia e vai nos colocar na posição é melhor você estar numa situação ruim mas que você conhece do que uma situação nova que de repente vai ser muito melhor pra você mas é o desconhecido então é melhor eu aqui no ruim que eu já sei que é ruim eu já entendo como funciona a dinâmica do que de repente eu tentar um hábito novo alguma coisa nova ou um ambiente novo pra conseguir fazer uma mudança na minha vida por mais que seja boa mas você não conhece seu cérebro não viu ainda isso então ele não quer experimentar essa coisa porque vai dar muito trabalho né mas só que também tá dando muito trabalho essa vida que você tá levando porque você aí que tá fumando dois maços de cigarro por dia também a vida é muito ruim e de repente o cara que tem um hábito e eu já falei em outros episódios eu queria até ver se você concorda foram coisas que eu li em artigos científicos lógico que a gente tem muito estímulo hoje também por muito mais coisa ruim mas o hábito bom e o hábito ruim ele tem a mesma dificuldade porque o seu cérebro ele tá olhando pros dois da mesma forma né e é como a gente falou e o cérebro é uma massinha quando a gente fala de neuroplasticidade você molda conforme o seu estilo de vida então assim de fato isso é verdade ou não porque se for meu querido e minha querida pelo amor de Deus se dê oportunidade só se dê oportunidade e as pessoas não se dão oportunidade de testar alguma coisa melhor perfeito é exatamente isso hábito é hábito né a gente se condiciona a um ganho né tem uma deixa e tem um ganho se a gente tem um hábito positivo ou negativo vai ser a mesma dificuldade pra mudar e aí a gente vai se apegando àquele ganho então entender a dinâmica da deixa do ganho e do hábito é que vai fazer a gente mudar aquilo ali e muitas pessoas só vão sentir esse limite extremo com uma dor extrema também por isso que você fala ah talvez você vai ficar aí fumando dois maços por dia e tá tudo bem lidando com a tua dor daquele jeito que você consegue lidar mas na verdade tudo tem um fundo emocional né tudo tem uma ansiedade buscando ser tampada aí por um pelo seu estilo de vida né o nosso estilo de vida é o que tá sustentando a nossa nossa saúde emocional também então a gente tá sentindo a vida o tempo todo se a gente tá anestesiando é porque tem alguma coisa difícil de lidar é que tipo de anestesia você tá utilizando pra tapar qual buraco na sua vida hoje você tá mais velho hoje você tem um pouco mais de consciência mais sabedoria então se dê oportunidade de acessar com uma outra ótica como aqui a doutora tá falando de repente você se olhando com uma outra ótica você fala nossa eu nunca tinha pensado nisso e talvez possa fazer sentido pra mim então cuidado com essas crenças limitantes que elas podem exatamente a própria palavra fala limitar talvez determinados desenvolvimentos ou oportunidades na sua vida que por crenças que você tem lá desde lá de trás de contextos familiares da vida que você leva com os amigos que você vive e você fala não isso não é pra mim não até porque a gente está de uma forma a gente não é dessa forma então hoje eu estou assim da forma que eu estou mas muita gente hoje coloca ah eu sou gordo assim então é eu sou assim não você não é assim você está assim porque de novo a neurociência está aí trazendo que a gente consegue moldar nosso cérebro e moldar a nossa vida eu queria até falar de influência da genética ela tem de fato desenvolvimento a genética tem um impacto ou então uma influência muito grande no desenvolvimento de hábitos comportamentais sim a gente tem o resultado da nossa saúde na verdade é uma composição 33% mais ou menos tem a ver com a nossa genética mais ou menos 33% é o ambiente e mais ou menos 33% estilo de vida então então o ambiente estilo de vida tem um peso muito maior muito maior que a genética mesmo assim esse condicionamento que não é um condicionamento mas assim é uma predisposição que a gente tem tem polimorfismos que mostram algumas coisas comportamentais então se a gente tem a conte lenta conte rápida por exemplo que é catequilometritransferase que é uma enzima que ela codifica ela na verdade degrada dopamina e adrenalina e se eu tenho mais dopamina e adrenalina sendo degradado mais rápido ou mais lento isso vai interferir um pouco no meu comportamento também mas assim é mais um perfil de comportamento não é determinante e assim a gente vê hoje que tem genética que determina propensão a vício ou não então isso vai tornar mais fácil ou mais difícil a gente mudar comportamento sim mas a grande riqueza da genética eu acho que é você se ver olha tem uma predisposição muito grande para desenvolver isso aqui se eu não cuidar desse hábito então você investe a tua energia para mudar que é uma energia é muito forte a gente escolher uma coisa e mudar é tão forte que eu não vou ficar assim achando que eu tenho que ter o estilo de vida perfeito padronizado igual de todo mundo não eu posso entrar em contato comigo e falar nossa pela minha genética se eu invisto energia nisso aqui eu tenho um outro resultado de longevidade eu tenho uma outra qualidade de vida então ter essa certeza assim de nossa isso aqui sou eu deixa eu fazer o teste e aí a gente trabalha com isso eu trabalho na clínica Pedro Andrade aqui em São Paulo que é pioneira nisso e a gente une muito nutrição e medicina de precisão com medicina do estilo de vida que é para direcionar muito a minha rotina dependendo das minhas necessidades biológicas e das minhas necessidades emocionais isso é legal se trazer porque com a informação eu falo muito de biohacking então eu venho fazendo muito um trabalho de hackear um pouco o meu corpo até para trabalhar essa questão da cronologia então eu olho minha idade cronológica e olho minha idade biológica então eu tenho 41 anos mas hoje pela idade biológica e dos trabalhos que eu tenho feito dizem que eu estou com 31 anos então eu fico super feliz mas sovem que eu então bom aí não sei né vamos ver mas assim eu não logicamente deixa feliz tudo mas na verdade quando você começa a entender isso que você trouxe e é muito legal ter acesso a todas essas informações porque a gente de fato tem muito mais possibilidades né então quando você começa a fazer alguns testes com você de ver o que de fato funciona melhor ou pior pra mim porque hoje é aquela coisa ah eu sou intolerante a lactose aí a pessoa para de comer nem sabe se é ou se não é e muito pouca pequena parcela da população é muito pequena mesmo ah eu também sou e aí ela já para e de repente pra você seria muito bom se você comesse produtos de derivados de lactose por exemplo e aí quando você olha outras coisas você faz alguns testes você fala nossa aqui funciona pra mim eu por exemplo esse ano eu coloquei duas vezes uma long neck no Réveillon não minto três uma taça de vinho mais uma long neck eu não tenho bebido porque pra mim já tem estudos lógico fala do álcool etc mas pra mim o impacto é muito grande então eu falei isso pra mim não funciona então eu estou começando a tirar e fazer mudanças no meu estilo de vida que você olha e fala pra mim isso aqui tem impactado mais eu sou um cara que eu como doce todo santo dia eu comecei a fazer mudanças então eu cheguei a ficar uns dias sem comer agora estamos no dia aqui em fevereiro então 40 dias mais ou menos eu comi duas ou três vezes doce nesse ano então eu estou fazendo alguns testes pra ver que tipo de doce mais me machuca ou me machuca menos que tipo de comida me machuca mais e eu estou vendo inclusive que eu falava eu não posso comer pizza à noite na verdade era a quantidade que eu comi qual sabor eu comia que me impactava mais então eu já vejo que eu posso comer mas talvez eu não posso passar de três pedaços senão aquilo vai me impactar demais na minha noite porque vai ficar trabalhando a noite inteira aquilo dentro do meu estômago e do meu intestino e eu não vou conseguir ter um sono de qualidade entrar nos estágios de sono etc que é super importante pra regeneração a recomposição e toda a parte regenerativa do corpo então de novo se deu oportunidade pra entender a gente tem aqui doutores a gente tem conteúdos diversos na internet o que que você acha que também as pessoas elas estão acessando de fato conteúdos cada vez melhores ou não ou simplesmente é o highlight e ela vai atrás daquilo como que está essa briga também num ponto de vista positivo e não tão positivo mas também de a gente ter mais informação e as pessoas não estarem acessando as informações corretas como que você poderia ajudar inclusive quem está assistindo e ouvindo quais conteúdos ou aonde a pessoa poderia acessar também boas informações então é muito importante se informar a gente vai buscar sempre a nossa saúde senão você vai cair no milagre porque as pessoas querem o milagre exatamente então se a gente não tem autoconhecimento a gente não vai entender nem o que que nos inflama tudo isso que você contou na verdade que eu entendi é que você estava se conhecendo eu entendi que a ciência está dizendo isso mas eu preciso experimentar em mim então você vai ganhando autopercepção autopercepção você vai entender hoje eu acordei inflamado nossa eu entendi que eu estou inflamado antes a gente só ia no médico quando estava com um sintoma e aí ah entendi isso aqui parece doença então eu vou lá e agora não você vai no médico para te ajudar a gerenciar a tua saúde então o que eu mais recomendo é se informe bastante mas eu acho que ter confiança na verdade tem um estudo também que trouxe que os pacientes que confiam no seu profissional de saúde no médico eles tem propensão de mudar o estilo de vida de mudar um hábito 40% mais do que quem não confia e está solto perdido ou que está buscando mudar através de informações então é claro que tem a fonte de informação mas uma fonte que para você seja confiável porque eu não tenho como garantir olha a minha fonte é completamente confiável hoje a gente tem os bancos de dados de artigos mas assim imagina se eu fosse gerenciar a minha saúde buscando todos os dias ler os artigos então eu preciso confiar isso a alguém que está trabalhando com isso que faz apenas isso e aí eu acho que é a melhor forma de gerenciar a saúde de um paciente é você ter um médico do estilo de vida e aí você compartilha suas aflições tira suas dúvidas e isso vai te gerando esse autocuidado e essa auto percepção de saúde porque senão a gente vai cair nesse lugar de obesidade de informação e nesse lugar de obesidade de informação ninguém muda e nesse estado de não presença de estar o tempo todo buscando a gente pode cair até numa síndrome do bem estar que isso existe também que eu ficar buscando muito o que que me faz ter bem estar e por que que eu não estou 100% com bem estar hoje a minha energia não está assim então eu não vou beber então eu não vou mais fazer isso então você fica numa compulsão desse bem estar que não está acessível então precisa conversar com alguém mesmo precisa prestar conta o paciente volta comigo acompanha a vida inteira assim de voltar e prestar conta e falar olha fiz tudo isso aqui e o resultado foi esse ou não está não está trazendo nenhum resultado isso para mim hoje a gente tem desde teste de sensibilidade alimentar que ajudam também a gente não ficar fazendo esse acerto e erro né de tira coloca tira coloca então a ciência está vindo cada vez mais precisa para a gente ter um pouco mais de apoio da tecnologia mas assim sem eu entender e conversar e me ter uma relação humana de confiança com alguém eu provavelmente vou só me encher de mais informações e vou recair mais vezes e não vou nem entender o que que está funcionando o que que não está não e é muito legal você trazer isso porque isso enriquece a relação médico-paciente então eu cheguei até em dois três pacientes que eu estava no ano passado estava num momento com bastante ansiedade não tão positiva e aí eu falei assim o que que dois médicos eu fui que aí eu acabei não voltando nunca mais mas foi assim o que que você acha do CBD do óleo de cannabis ah só essa porcaria não funciona aí eu falei tá mas por que que não funciona é porque não funciona já estudei isso aí não funciona aí eu falei ah então tá bom deu 15 minutos eu falei eu queria agradecer tal eu já fui encurtando porque eu falei eu não vou perder meu tempo com isso então assim fui embora enquanto que eu estou lendo muito sobre esse assunto e eu falei cara tem que dar uma oportunidade aqui e de repente me trazer dados porque eu li de artigos eu falei então vão em pessoas que conheçam sobre o assunto e tipo é como você falou li lá coisa que eu acho que me gerou interesse então agora vou num especialista me aprofundar mais no assunto e ver se pra mim faz sentido isso porque também eu conheço pessoas que utilizaram e não fez efeito nenhum bioindividualidade cada um é um ser único então a gente precisa olhar cada um da sua forma e aí isso pra mim é tão legal porque depois eu fui em outros profissionais que foram tão abertos com outros assuntos esse e outros assuntos que a conversa fica tão interessante que no final aquela briga toda que você teve que você fala assim ah na minha escola eu não aprendi você aprende tanto que você fala nossa então esse sou eu olha talvez isso aqui funcione melhor pra mim e isso aqui também funciona melhor pra mim quando eu comecei a me aprofundar mais no assunto sobre epigenética eu falei caramba isso aqui é incrível então quer dizer que eu sou um cara minha família inteira teve câncer meus avós meus bisavós morreram de câncer meus avós morreram de câncer minha mãe teve câncer minha tia tirou uma mama por causa de câncer irmã da minha mãe então eu tenho uma predisposição muito grande e não são todos os câncer mas eu tenho uma predisposição grande a ter câncer e aí eu fui descobrir depois da epigenética que eu posso ser a quebra do elo da família olha que incrível isso se a sua família inteira foi vindo por questões de contexto como a gente está falando de ambiente crenças limitantes e foram trazendo predisposições genéticas que remetem porque até é comprovado cienticamente que mais de 80% dos cânceres são psicossomáticos a minha família vem trazendo psicosomaticamente o câncer de geração em geração e eu posso ser o cara que quebro isso e passar adiante e as meus sucessores não terem mais o câncer isso é inacreditável é maravilhoso é uma nova possibilidade e aí você fala assim podemos ser seres de fato que possam viver muito mais e isso depende única exclusivamente de você e aí lógico vai entrar como é a sua gestão de estresse aí vai entrar como que você de autoconhecimento você tem qual é o seu estilo de vida qual é o ambiente que você vive é um ambiente saudável você está o dia inteiro trabalhando noturno não trabalhando noturno se você está numa cidade muito poluída ou não lógico tudo acaba influenciando quais são seus amigos etc mas é sensacional esse tipo de informação porque quebra tudo aquilo que a gente aprendeu até então sim isso me marcou também eu acho que eu me entreguei muito a esse assunto quando eu vivi essa transformação eu também quebrei um padrão de depressão da minha família assim muito quando eu descobri a epigenética e comecei a mudar meu estilo de vida e aí eu lembro que eu escrevia assim no mural do meu quarto epigenética porque era tipo a minha motivação vou malhar sabe e aí sempre tem uma história pessoal às vezes que vai nos fazer experienciar o que é essa epigenética genética se a gente não está experienciando a gente vai estudar e vai falar assim tá que legal que existe isso ou talvez você não foi impactado por aquilo você não fala que não funciona você não vai à frente eu sou uma médica muito que experimenta tudo antes de passar para os pacientes como uma sugestão claro que eu vou estudar e eu estudo contra fatos não argumentos mas o fato de você ter vivido o processo eu acho que é o que eu mais tenho para oferecer aos pacientes isso é a minha coragem para mudar eu já mudei muitas vezes então eu sei o quanto que é desafiador uma mudança e aí acompanhar ele nesse processo porque para mudar a gente precisa preparar o cérebro prepara ele para mudar então como é que eu preparo eu preciso que ele esteja nutrido sem nenhuma deficiência nutricional eu preciso que aquele intestino esteja também processando tudo muito bem eu preciso da máquina me ajudando para mudar e aí quando tudo isso é favorável tem estrutura para mudança aí eu vou investir em toda a energia que precisa para acompanhar um processo de mudança de comportamento então eu estudei também neurociência do comportamento achei que nossa agora entendi raqueei tudo já sei como é que muda e não é por aí por isso que eu fui me aprofundando e acabei entrando na chavinha do autoconhecimento que parece uma palavra assim meio nossa já entendi é tudo sobre isso mas é o autoconhecimento é só a porta para a tua autoconsciência e é a autoconsciência que vai fazer você perceber o corpo eu estou percebendo o meu corpo eu estou inflamado isso funciona para mim eu fiz uma escolha tá me perdoa por essa escolha que eu fiz hoje também não vou ficar ruminando isso somos seres humanos exato e não quero viver também eterno mas assim eu preciso gostar da vida que eu tenho da melhor forma que eu posso viver enquanto durar exatamente então eu acho que virar essa chavinha e entender que epigenética é uma forma de você viver o hoje bem e vivendo o hoje bem eu vou conseguir construir essa longevidade mas assim cadê as crenças que estão me fazendo o meu dia de hoje estar bagunçado e não está fluindo e por que eu não gosto do dia de hoje na verdade a maior provocação que eu vou fazer para todo mundo é como você está hoje eu provoco para perguntar se você gosta do dia que você está tendo hoje porque as respostas elas estão aqui a gente vai fazer terapia para entrar no passado vai para o futuro projetar formas de calcular uma melhor longevidade mas assim se eu não estou aqui eu não estou na vida então se você não está aqui hoje você não tem o amanhã você só está aqui hoje porque houve o ontem e o anteontem só houve o ontem por causa do anteontem eu acho que a medicina psicodélica inclusive vai ser uma frente que vai ajudar muito nisso em acessar o passado e entender como a pessoa se projeta no futuro a mente vai ser explorada muito ainda para a gente conseguir cuidar do corpo acho que isso vai ser o maior potencial logo aí da psiquiatria não só pela psiquiatria mas para mudança de hábitos mas enquanto isso independente da ferramenta que você use você precisa colocar o paciente no presente no hoje e tirar as histórias porque o que está acontecendo é que a gente está deixando as histórias ficarem maiores que a nossa experiência de vida e aí se a gente não está na experiência a gente já está doente então é uma sutileza assim de uma saúde ou doença mas muito por esse estado de presença com que você se conecta com as pessoas e que você faz as coisas então eu acredito muito que a saúde vai vir disso de transcender o sofrimento que é a gente está passando por desafios e não está entregue achando que nossa então a vida não tem solução não tem jeito e aprender a passar pelas dores porque é acompanhar o processo de aprender você aqui sentindo dor e no outro dia resolve mas assim focando em solucionar e às vezes em sentir também essa dor como você provocou no início que sem conhecer ela eu não me conheço então porque que eu estou achando que eu vou investir muito em autoconhecimento para ficar flat suave e não não entrar mais em nenhuma nenhum aprendizado difícil desafiador não eu preciso me entregar ao que está acontecendo hoje se é uma dor eu preciso aprender com ela hoje então foco no hoje volta para o presente e não é esquecer se você está vivendo uma dor vive o luto você tem o seu momento então viva para entender se essa dor o que ela está gerando em você angústia é medo é insegurança é alegria é felicidade você já se perguntou qual é a diferença de felicidade e alegria qual é a diferença de angústia depressão tristeza você sabe quais são as diferenças tem diferença seu corpo mostra quais são as diferenças você vai ter mais sudorese na mão seu coração vai palpitar se dá frio na barriga se o seu pensamento começa a ficar muito acelerado tudo isso se você não sabe nem dar essas nomenclaturas para o seu corpo como é que você está querendo falar do outro como é que você está querendo falar o que o outro tem que fazer se você nem sabe o que está acontecendo dentro do seu próprio corpo então antes de você falar do outro começa a olhar de fato mais para você e é isso que ela falou da epigenética só para deixar claro então imagina a epigenética está acima da genética então imagina que você tem um interruptor de ligar e desligar a luz mesmo ligar e desligar a luz e você tem as pré-disposições então você trouxe uma carga genética da sua família mas como a gente falou seu ambiente seu estilo de vida vai definir se você vai ligar aquela luz ou desligar bem a grosso modo então se você veio de uma família que teve muito câncer e é um câncer que ele traz a genética porque são alguns que trazem não são todos você vai ligar ou desligar esse câncer de acordo com o seu ambiente seu estilo de vida se você veio de uma família que são pessoas obesas com estilos de vidas ruins etc você está trazendo uma carga genética de pessoas obesas de obesogênese eu esqueci o nome obesogênese pode ser isso, obrigado então você vai ligar ou desligar essa pré-disposição de acordo com o seu estilo de vida e o seu ambiente e a mesma coisa e eu vejo isso muito eu vou dar um puxão de orelha inclusive pessoas da minha família eu não vou citar nomes aqui para não expor mas eu vou dar puxão de orelha que é isso é uma questão genética nossa família tem depressão tem isso tem aquilo você que vai já que você tem pela sua epigenética você consegue saber que tipos de ferramentas atividades e o seu estilo de vida você vai fazer para diminuir ligar ou desligar essa pré-disposição da depressão então se você tem a depressão agora não é mais aquela coisa ai meu Deus então eu sou fraco muito pelo contrário eu tenho essa pré-disposição e pelo meu estilo de vida e pelo meu ambiente eu consigo ligar ou desligar então se eu hoje estou usando mais droga mais bebida ou meu estilo de vida é assim assim assado eu consigo ligar ou desligar isso então você consegue de fato você desligar essas pré-disposições que estão acontecendo na sua vida olha a responsabilidade que você tem então eu convido você a se autorresponsabilizar e não mais ficar colocando a responsabilidade no médico a responsabilidade na nutricionista a responsabilidade no medicamento a responsabilidade na suplementação e você esquecendo de você em primeiro lugar e falar o que eu preciso fazer em primeiro lugar para de fato eu ativar ou desativar essas pré-disposições a gente faz muito isso com plano de ação o paciente não sai do consultório sem um plano de ação porque se a gente só dá informação para ele ele vai ter que ainda gastar um tempo em casa para refletir e falar não, tá então eu vou por aqui e aí começa os gatilhos voltam e você não consegue decidir às vezes o horário que você vai fazer a atividade física então ele decide junto comigo tudo isso antes eu já prevejo recaídas a gente já vê as formas né todos os parâmetros na verdade estágios de mudança de comportamento a gente aborda muito isso na consulta porque se eu deixo para o paciente resolver isso sozinho eu devolvi de novo não foi a responsabilidade que eu devolvi mas eu devolvi a confusão para ele de novo então se ele me busca porque busca ajuda porque ele não está conseguindo de fato concretizar colocar isso em prática então existem formas e formas de mudar comportamento não desistam se animem assim com isso com buscar ajuda sabe se eu já entendi que eu tenho informação que eu tenho estrutura eu tenho sabe já visitei muitos já fui paciente de muitos profissionais e não estou conseguindo colocar isso em prática busca ajuda busca ajuda busca ajuda quem realmente trabalha exatamente com isso porque as vezes é uma chavinha e se isso é medicina então é porque é um tratamento mesmo exato e como que os hábitos eles podem ser modificados para melhorar a saúde e prevenir doenças então os hábitos eles são na verdade o foco em mudar estilo de vida significa que a gente vai prevenir praticamente todas as doenças crônicas não transmissíveis elas são ou reversíveis ou tratáveis ou evitáveis são reversíveis ou tratáveis sim a gente pode reverter algumas doenças outras a gente vai ficar sempre tratando e algumas a gente vai prevenir então a gente tem esses três objetivos com a medicina do estilo de vida ou seja a gente está virando praticamente um super humano mesmo exatamente porque tudo isso é modulado pelo estado de inflamação crônica de baixo grau então se os hábitos são a chave maior sobre isso então eu vou precisar realmente mexer neles que legal inclusive eu quero fazer uma chamada para o apoia-se até porque a conversa está maravilhosa e tem muita coisa que a gente acaba avaliando refletindo e apoia-se esse é um programa onde a gente você pode doar para ajudar no programa então se você quiser fazer alguma doação tem lá na descrição está em cima tem algum lugar aqui que o Vitão ele vai colocar aqui não sei se é um QR Code ou um link mas em cima esquerda e direita você pode clicar se você acha que o programa é super bacana que a gente para melhorar ainda mais a qualidade dos nossos conteúdos para melhorar seja melhorar não ampliar ainda mais quantidade de convidados quantidade dos episódios então entra no link tenta ajudar o nosso canal vai ser muito legal para a gente poder cada vez mais trazer formatos diferentes conteúdos diferentes enfim um monte de coisa aí legal para você também para poder te ajudar a melhorar a saúde física mental autoconhecimento sono ou todo o seu estilo de vida enfim que eu acho que é muito legal deixa eu te perguntar uma coisa até porque eu acho que a gente teve muita muita informação aqui e está claro 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 que a pessoa ela tem a capacidade de reverter inclusive como você está falando aqui até doenças crônicas então hoje eu inclusive aquela a diabetes que está vindo muito forte aí e eu já tenho visto que a pessoa ela consegue reverter quadros de diabetes é uma loucura isso se a gente pensasse há pouquíssimos anos atrás tem até um documentário que eu vi que chama Rio Poder da Mente e é sensacional que a pessoa reverteu cânceres terminais e diversas outras doenças então isso mostra que de fato o ser humano tem uma capacidade muito grande de se destruir como de se salvar também né então o que que você assim traz até de cases de sucesso quando você teve algum paciente que chegou até você num determinado quadro e através de mudanças de hábitos e esse quadro foi revertido nossa temos bastante felizmente por favor eu quero que você compartilhe pra encorajar você não é e não é só trazer informação é encorajar você você é capaz de muito mais do que você imagina eu falo com ênfase aqui porque eu vi coisas ao longo da minha vida como ex-atleta vários retiros que eu fiz a minha vida inteira que eu também gosto de ficar uma semana isolado do mundo a gente pode até depois falar sobre isso nos bastidores que eu cheguei a prever o futuro por exemplo de estar tão conectado de saber o que ia acontecer no final do meu dia e aconteceu aquilo meu cérebro já tinha mostrado pra mim o que ia acontecer um acidente que ia acontecer e eu vi o acidente comigo o que aconteceu tentei fugir do acidente parecia a premonição mas de fato a gente é muito mais capaz daquilo que a gente acredita e se você trabalhar essas crenças se você trabalhar contexto você trabalhar um pouquinho mais profundo vai ter mudanças vão ter mudanças muito significativas na sua vida então por gentileza doutora então a gente tem casos diariamente mesmo lá na clínica Pedro Andrade a gente só trata isso todos os dias é claro que a demanda hoje vem muito de pessoas às vezes sem uma doença crônica que precisam melhorar o autocuidado que é a confusão hoje dessas informações todas mas diabetes depressão acho que até um caso de um paciente que me marcou muito ultimamente não vou falar o nome mas ele ficou internado ele foi fazer uma colonoscopia e aí ele acabou tendo uma parada respiratória durante o exame e ficou em coma um tempo internado na UTI enfim aquele recuperação pós hospitalização bem difícil e que foi realmente um caso nossa o que eu vou poder fazer por ele realmente que vai mudar o quadro já que é uma pessoa que nesse momento não está com tanta inclusive poder de ação tão independente quanto as outras pessoas mas o mínimo que você faz quando você faz focado para resolver o problema que é desinflamar aquele corpo e tem ferramentas que vão te ajudar a fazer aquilo de uma forma precisa ele voltou a conversar depois de estar conseguindo fazer as atividades de fisioterapia de se relacionar de tudo e isso é um caso que talvez fique muito extremo assim mas reversão de diabetes de depressão muitas vezes de síndrome metabólica de pessoas que estavam muito tristes e desconectadas com a sua vida mesmo com o seu estilo de vida e que não estavam sedentárias há muito tempo porque não ia e aí voltar muda a composição corporal muda a vontade de viver mesmo eu acho que eu sou muito focada lá na clínica nos casos de saúde mental então o que mais aparece para mim que eu mais acompanho são pessoas que estavam naquele estágio assim deprimido funcional e que estava ah está tudo bem aqui a vida mas a pessoa não tinha encantamento não tinha envolvimento com o estilo de vida e depois de um tempo ou viram uma atleta ou enfim muitos casos muito felizes é inclusive o INSS soltou no começo do ano teve um aumento de 38% com relação ao afastamento de pessoas que estão com saúde mental então ele vira um funcional 38% houve aumento de 2023 para 2022 e a estimativa é que em 2024 a gente aumenta em 40% então a gente está falando aumentar em quase 100% em questão de 2 anos o afastamento do profissional então como aqui a doutora está falando convido você a não ir atrás sempre da medicina ou de ajuda só quando você está no esgotamento final que você fala nossa agora eu preciso de ajuda você já buscar ajuda é que nem você de fato cuidar do seu corpo você fazer atividade física todos os dias é você cuidar do seu corpo você se alimentar de forma mais saudável é você cuidar do seu corpo e você ir atrás de bons profissionais também é você cuidar de você e não só quando de fato você precisa então isso é super importante para você de fato trabalhar prevenção você trabalhar longevidade você trabalhar mais qualidade e isso inclusive vai impactar nas suas relações vai impactar na sua profissão vai impactar em diversas frentes e diversas áreas da sua vida então reflita de fato sobre isso porque de novo pequenos passos pequenas coisas elas podem gerar grandes resultados e comece no dia como ela sempre falou no dia de hoje como que você veio hoje para esse dia de hoje como que você está você está bem está mal porque como você dormiu porque o sono para mim é uma chave muito importante então desmame de medicação também fui lembrando aqui do quanto que a gente já transformou as vidas lá fazendo gente que chegou assim muito dopada viciado em muitas medicações e que o estilo de vida foi trazendo a vida de volta para a pessoa para não precisar medicar tudo né então acho que é o futuro e no presente é a gente aprender o que é uma suplementação o que é uma medicação como é que eu estou se eu preciso ou não preciso isso exatamente porque no fim se você está dormindo bem treinando acho que já é um bom sinal se você for o seu cérebro já não está contando umas histórias muito difíceis sobre esses dois hábitos já é um bom sinal de longevidade e aí depois a gente entende a alimentação entende o que está acontecendo mas é tão único cada paciente que a gente fica falando aqui dos pilares mas é cada história é uma vida assim que é transformada pela forma que se conta a história principalmente porque o paciente chega na primeira consulta às vezes me contando a história de uma forma muito identificada muito difícil ainda de lidar e aí a gente vai trabalhando essa autorresponsabilidade e aí quando ele se vê nossa sou eu que estou criando tudo eu sou responsável por isso a vida eu posso criar algo diferente com ela então acho que devolver essa autonomia é o principal sucesso assim que a gente tem que legal até para a gente encerrar aqui que a minha conversa está maravilhosa o que você destaca na nossa conversa de hoje sobre um ponto alto assim que você achou da conversa e o porquê que você acha isso então para mim ponto alto é autorresponsabilidade assim amorosa amorosa tá porque eu acho que a gente já foi muito assim também Caxias assim muito sargento do estilo de vida e eu percebo que isso me desconectou até um pouco assim da MEV quando eu comecei a estudar muito falei nossa é isso aqui então vamos fazer esse biohacking aqui e aí eu percebi que isso desconecta também a pessoa da vida na verdade acho que o ponto alto é falar sobre reconexão o que é reconexão como é que eu sei que eu estou conectado com a vida será que é só me conectar com pessoas não eu preciso será que eu me sinto só também é uma coisa assim que a medicina do estilo de vida traz muito que se sentir sozinho é o equivalente a fumar 15 cigarros por dia então às vezes eu não estou fumando mas assim no final do dia quem é você você gostou de você do dia que você teve você está se sentindo solitário para tomar uma decisão difícil porque você está investindo nas suas relações então eu acho que perceber se você está conectado ou não com a vida também é um reflexo da saúde das suas relações de hoje então chamo para esse convite também de suas relações estão saudáveis principalmente com você mesmo também e aí o convite é se conhecer quem se conhece sabe se cuidar então não tenham medo só tenham assistência ajuda porque se você realmente quiser se conhecer você vai ter que conhecer dor, sombra, tudo e isso vai te fazer um ser humano mais capaz de se cuidar e de interagir de trazer algo de bom para o mundo de deixar o teu propósito de uma forma natural entusiasmada é isso que está na vida para mim legal eu quero finalizar aqui também que eu vou dar minha opinião você de fato como a própria doutora que trouxe mas é você olhar muito como a gente falou aqui você tem a capacidade de metilar de ligar ou desligar aqui diversas predisposições então analisa como é que está o seu ambiente e o seu estilo de vida então se você e comece sempre por pequenos degraus é isso que eu falo para você subir uma montanha você precisa dar o primeiro passo para você dar uma volta no quarteirão você precisa dar o primeiro passo para você fazer qualquer coisa se dê oportunidade de dar o primeiro passo quando você dá o primeiro passo aí amanhã você dá de novo depois de amanhã você dá de novo você vai ver que podem coisas maravilhosas acontecer na sua vida não esquecendo lógico nunca da realidade a gente sempre vai viver uma grande montanha russa mas nos altos e baixos é como você está lidando com elas e não perca a crença em você não perca nunca a confiança em você que de fato você pode muito mais do que você imagina ou de repente dessa vida que você está vivendo e isso vai encarar a forma como você vai encarar o dia tente sempre encarar da forma eu levo para o lado mais positivo sei que parece clichê parece besteira então só pensar positivo não adianta mas entre pensar positivo e negativo eu prefiro pensar positivo então Milano eu queria agradecer demais a sua presença opa antes né antes 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 de finalizar não sai daqui aonde as pessoas podem te encontrar perfeito eu estou aqui em São Paulo eu atendo na clínica Pedro Andrade que fica na Avenida Brasil que é a altura da Avenida Brasil 557 é antes da Rebouças ou depois um pouquinho depois da 9 de julho um pouquinho depois da 9 de julho ah legal então pertinho ali do Ibirapuera um lugar estratégico aqui de muito autoconhecimento então a gente fomenta muito isso autoconhecimento biológico e existencial é tudo que você precisa pra realmente virar né dono de si de novo e gerenciar a tua saúde que ninguém vai fazer isso por você você vai só encontrar parceiros lá profissionais tanto da nutrição quanto da medicina quanto terapeutas muito bons também mas aí além do da clínica Pedro Andrade você você onde que você está mais é redes sociais não é lá mesmo ah entendi não tem meu instagram você pode me encontrar no arroba doutora ponto mila com y e dois l's carneiro e estarei por lá também interagindo dando um pouquinho de informação mas confesso que eu tenho vivido mais do que postado mas é é só um momento de reconexão tá ótimo muito 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 obrigado até os próximos episódios cuidando de você vá atrás dos outros episódios como eu falei do doutor estilo de vida tudo que vai fortificar ainda mais o que a doutora mila tá falando tem diversos outros episódios não deixe de apoiar o canal porque assim a gente vai trazer cada vez coisas mais legais formatos legais vídeos diferentes enfim sempre com a sua ajuda o que você trouxer então cuide de você sempre sempre ninguém é mais importante nessa vida do que você obrigado de novo obrigado Sérgio muito muito obrigado show de bola valeu muito legal